A CIDADE NO BRASIL Você estava tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto a amor As ondas vinham beijar a praia O sol brilham de tanta emoção Um rosto lindo como um verão Que o beijo aconteceu A CIDADE NO BRASIL Em um lugar escondido Outro beijo lhe pedir Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Teu segredo que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce Que me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem E eu estou sem ela Já não sei onde tô Não sei onde ela está E hoje a noite não tem E eu estou com ela E hoje a noite não tem E hoje a noite não tem Eu estou com ela Eu estou com ela Não preciso mais procurar Sei onde está meu amor Eu não lembrei de todo.